Música Essa coluna aí que eles estão cortando vai pra onde agora? Pra usina. Pra usina? É. Pra qual? Pra tende. Pra tende. Música Em Katende, a riqueza do usineiro foi sempre a pobreza do agricultor. Contra a exploração, milhares de famílias reagiram ao perder o emprego. Hoje, forma a maior experiência brasileira de trabalhadores organizados sem patrão. Nós aqui, nós somos todos unidos e nós temos que ajudar um outro, sabe? Queremos ver sempre a prosperação do outro. Katende foi a maior usina de açúcar da América Latina. Seus donos ganhavam dinheiro transformando mata nativa em canavial e explorando os agricultores, que mesmo vivendo em terra fértil, com frequência passavam fome. Você já passou fome? Passei, passei muita fome. A gente trabalhava a pulso, às vezes, de mistrador com revólver, de mistrador com tabica. A opressão só terminou quando Katende faliu, em 1993. Os usineiros demitiram 2.300 trabalhadores, sem pagar qualquer benefício e fecharam as portas. Quando a gente foi demitido, a gente ficou sofrendo muito. Passei fome, todo mundo. E ele não quis nem saber de conversa. Eu estava com 36 anos de ficha, fomos demitidos e até a época de hoje nós não recebemos nada. E as famílias precisavam, na realidade, ter uma solução. E o caminho melhor encontrado foi os trabalhadores assumirem a empresa para que ela continuasse produzindo, gerando emprego e continuasse sustentando a economia de nossa região. Numa reação coletiva nunca vista na indústria da cana, os agricultores bancaram uma intensa disputa na justiça e assumiram a direção da usina no modelo de cooperativa. Seus 27 mil hectares de terra foram destinados para a reforma agrária e hoje são administrados por 4 mil famílias, em sistema de autogestão e economia solidária. A cultura foi muito difícil, assim, a gente passar de trabalhar sem dono, né? A gente ser patrão, né? Porque a cultura daqui é trabalhar para patrão, trabalhar e chegar no final de semana receber. Conseguimos, realmente, vencer esta batalha, né? Quebrar todos os empecilhos. Aí, de lá para cá hoje, com a entrada do surgimento da cooperativa Harmonia, nós conseguimos diversificar nossas lavouras, as atividades, conseguimos plantar cana de açúcar, conseguimos plantar banana, piscicultura, gado, porque a cana de açúcar é boa, mas ela não pode só viver com a cana de açúcar. Nós temos que diversificar a coisa, porque no momento que se acaba a cana, tem que ter outra coisa para manter a sua renda extra. Aí mudou a vida da gente. Uma televisão, um som, ninguém via na casa dos pobres, os trabalhadores rurais. Ninguém via. E hoje você chega na casa do trabalhador rural, você quase não acredita que é a casa do trabalhador rural, os engenhos. Além do cultivo de cana de açúcar para a cooperativa, cada agricultor pode plantar pequenas áreas individuais. Em solidariedade, os vizinhos se ajudam na colheita. Houve esse incêndio aqui, aí eu parei lá a minha cama e vim dar uma ajuda aqui na canadeira. Porque se ela passar do tempo, ela é queimada, ela perde a validade. Hoje o trabalhador aí está com 10, 12 hectares de terra da usina plantando. Foi preciso dividir a terra para multiplicar a qualidade de vida. Foi preciso multiplicar as pessoas que decidem para dividir a riqueza. Em Catende, o horizonte cresceu. Não acaba mais no canavial. E agora todo mundo chega, todo mundo manda, todo mundo fala. Uns criticam, outros, porque você sabe, né? Como é o povo, né? Mas estão muito bem. Todo mundo planta cana, todo mundo tem o que quer daqui da Catendeira. Temos que nós pensar. nos nossos filhos, nos filhos dos nossos próximos, aqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso para quê? Para que tudo aquilo que nós fizemos hoje, alguém possa ver amanhã plantado e nascido. No passado, as pessoas, os jovens tinham a grande dificuldade para uma organização. Infelizmente, migravam para a região sul do país, para São Paulo, em busca de empregos. Infelizmente, chegava lá, não dava tão certo. Ele iludia as pessoas, né? Dizia que era bom. Eu conheci, meus colegas meus lá, que trabalhavam comigo lá, diziam que eles prometiam, diziam que era bom, era tudo de graça lá. Chegava lá, era outra coisa bem diferente. As pessoas trabalhavam e no final do contrato não recebiam quase nada de rescisão. Mas hoje a preocupação do projeto que atende a harmonia, a preocupação da entidade da PUAMA, a Associação de Jovens da Cooperativa, é incentivar os jovens para abrir novos horizontes. Antes nós somos filhos de agricultor e temos que sair a outros lugares para trabalhar. E agora não, agora nós trabalha na própria comunidade. A maior importância desse projeto é a nossa necessidade de trabalho, porque vai a cidade para o mar e não tem trabalho. Essa terra vai ser da gente. Enquanto nós for plantar, ela é da gente. Ninguém mais pode tomar essa terra da gente. A nossa maior importância é estar aqui trabalhando. Através desse projeto a gente consegue dinheiro para ir para o colégio, para a faculdade. E através desse dinheiro a gente vai juntando e assim vamos levando a vida. Estão estudando também? Estudando. Trabalha de manhã e à noite para o colégio.